Chazeiros! Voltei! Fiquei com saudade de vocês de fazer mais uma rodada com o Sr. Chiquitito Bruno. Eu gostei que você tá voltando. Ah, devagarzinho, olha aqui, ó. Eu acho que o pessoal deveria dar like com a sua vida de mãe. Eu acho que deveria mesmo, porque a Carol viu ontem, né? Só a Carol sabe o que eu perdi ontem. Oh, meu Deus. Dá like por esse choro! Esse choro merece um like. Por que que eu não tenho vídeo? Porque você tava passando mal. Essa é a real. E aí, de última hora eu não pude vir aqui fazer, porque aí... Exatamente. Por isso que eu não tenho vídeo. Tem gente que chegou a falar que é conspiração, que a gente não veio aqui falar. É, foi mesmo. É que é isso que a gente faz mesmo. Porque o Houston perdeu o puta Jazz. Estamos quase batendo a meta do Instagram. Então segue lá, segue o meu Instagram, segue o da Gabi, segue o da Carol, segue o do Gustavio, segue o do Kalachá. Segue, que pode ser que você ganhe um tênis, que pode ser que esse tênis esteja atrás de mim. Ah, será que é verdade? Eu não sei. Só sei que você tá perto de bater a meta. Vai logo, segue! Eu queria dar um recado muito importante. Você viu o gol que eu fiz? Eu vi, Bruno. Fiz dois. Fiz dois. Eu tô muito emocionado comigo mesmo. Tá pro golaço, meu amigo. Eu tô muito emocionado com esses mesmos. Você não sabe o que eu tô falando. Vai lá na Copa Desimpedidos. A gente é muito esportista, galera. Acho que a gente só joga basquete. Aliás, a gente não joga basquete. Muita gente falou que eu jogo melhor futebol do que basquete. É uma verdade? Sim. E é um elogio? É um elogio, porque você joga futebol. Basquete, você tá aprendendo a jogar basquete. As pessoas esquecem isso no nosso canal. Mas vamos lá. Filadélfia e Boston. Jogo 1 de Filadélfia. O que aconteceu nessa partida? Mano, o que tá acontecendo com essa série? Eu não sei o que tá acontecendo com a Conferência Leste. A Conferência Leste é uma incógnita. Essa é a realidade. Não era pra ser. Não, é porque em algum momento eu achei que Toronto e Filadélfia iriam chegar nas finais. Também. Eu já não acho isso. Já também não. Porque no início era bosta e Cleveland. Eu falava, bosta e Cleveland vai ser os finalistas. Aí o Boston teve a perda do Kyrie Irving, teve a perda do Gordon Hayward. O Cleveland mudou todo o time, acabou não dando certo. Só o LeBron e o Tanião é o cara consistente. A gente pegou pra passar do Pacers e a gente falou, caralho, pô, tu não vai passar. Porque é pro Pacers, o Pacers, pô, mas não é time pra você fazer jogo, né, pau a pau. Aí a gente foi pro Toronto. Nesse jogo, os Celtics converteram 17 bolas de 3 em 36 tentativas. Aí a Filadélfia foi lá e converteu só 5 das 26 tentativas. Isso já prova, estatisticamente, isso prova quem ganhou o jogo. Não preciso mais explicar, né. O Rosier tá jogando muito. Eu acho que ele tá fazendo escolinha com o Kyrie Irving. Deve ter uma escolinha com o Kyrie Irving lá em bosta. Deve ter. Deve ter, o Kyrie Irving tá lá, tipo, falando... Não, porque o Rosier tá jogando muito. Tá jogando. Ele tá jogando muito. Foi ele que ganhou essa partida. O Ben Simmons dessa partida foi genial, sabe por quê? A torcida começou a gritar que ele não era rookie. É, ele vai ser, né? Será que ele vai ser? Então, mas é confuso isso pra mim. A minha pergunta é, a votação tinha que ser da fase regular. Não, dizem que era da temporada regular, mas isso influencia. Mas nunca é, entendeu? Mas isso pra mim influencia também, eu concordo. Porra, o Loonso tá onde? Tá indo. Você falou que você anda com saudade do Loonso, né? O Loonso não foi o rookie do ano? Vamos perguntar pra lavar. Porra, Loonso! Por que torce pro Lakers aqui? O Ben Sudo. Nossa, o Ben Sudo. Tá tudo bem. Tudo certo. O importante é ter saúde e emprego. E aí no jogo 1, o Boston ganhou. O jogo 2, eu falei assim, acho que o Philadelphia vai surpreender. Todos falaram, porque perderam, já falou, o primeiro jogo, beleza, pode ser, não sei, não sei, não sei. Foi surpreendido. Eu achei que eles iriam surpreender, mas aí, Rosier novamente, na escolha, a Kyrie Irving jogou muito. Será que o Kyrie Irving tá dando aquela, que nem o Space Jam, que eles põem, o Michael Jordan põe o negócio na água, vai passando. É pra você, se ele guarda o Heard, colocaram a mão na bola. Entendeu? Acho que tá conseguindo, Kyrie Irving tá passando. Porque eles estão jogando muito. Eles estão jogando muito. Ele, Jason Tatum, está jogando muito. Sem contar que Rosier ficou 39 minutos em quadra e não teve uma perda de bola. Não é. Tá jogando muito. Mas tá jogando muito. E aí, vamos para o tabu, Gabriela. É, ficou sem tabu. Vamos para o tabu. Que a NBA vive de tabus. Em 11 oportunidades do Philadelphia em playoffs, que ele estava perdendo de 2x0, ele nunca ganhou a série. Tá difícil, ó. E em 36 confrontos do Boston Celtics em playoffs, que ele estava ganhando de 2x0, ele nunca perdeu. Acho que essa é a pior que a primeira. Porque quando você tá ganhando 2x0, amigo, você tem que agora ir pra as cabeças. Você tem que ganhar um jogo lá só. Um jogo só. O Philadelphia tem muito mais chance de ganhar do que o Toronto. Essa é a realidade. Porque o Philadelphia tem 2x0 em casa. Ele perdeu os 2x0 em casa. Mas a forma do jogo é diferente. O Boston, contra o Bucks, ele não conseguiu ganhar um jogo fora. Os 4x0 em casa. Vamos aguardar. Quem vocês acham que vai ganhar? Deixa aqui nos comentários. É verdade. Nesse jogo também que o Boston levou. Bem-semos um pontinho só. Ó, bem-semos. Não pode mais. Sentiu. Gosto de você. Pô, muito bom. Acontece, gente. Acontece. Abriela. Abriela. Esse cara que eu saio da nossa thumb. Cleveland e Toronto. Graças a Deus que ele não sai da nossa thumb. Ele não sai da nossa thumb. Ele não sai da nossa thumb. Eu não sei se eu vou colocar ele na nossa thumb. Você tá vendo? Se eu coloco ele, se eu coloco o Curry. Pra que eu coloco o Curry? Porque o Curry voltou. Foda-se o Curry. Eu nunca digo isso. Ó lá. Pô, fala que a gente é modinha. Foda-se o Curry. Jogo 1, o LeBron. Normal. Jogo legal. E aí o Toronto liderou do início ao fim. O normal do LeBron. Não. O normal foi 22 pontinhos. É um pouco acima da veja. Mas o normal dele não ganha jogo. Não ganha jogo. Porque o normal dele, ele depende do time. Se ele depende do time, não ganha jogo. Só que aí, do primeiro minuto até o último intervalo, do jogo regular, o Cleveland não passou a frente. O máximo que o Cleveland fez foi empatar. É o que você precisa. Só que aí, tem uma estatística muito boa. Que a Virela do Marques compartilhou no Instagram dele. Consiga ver a Virela do Marques Zoom. Isso funciona. Nos quatro minutos finais e na prorrogação, o Toronto Raptors acertou apenas 3 de 18 e 0 de 5 de 3 pontos. Então você me fala, foi mérito do Cleveland ou foi burrice do Toronto? Foi os dois. Foi uma combinação. Foi, eu não tenho... Arregou, mas arregou muito. Nossa senhora. Foi fã. Arregou e não arregou pouco. Olha, que Deus me perdoe. Olha, desculpa os torcedores do Toronto, mas foi feio, gente. Foi bem feio. Não esquece que no final do clube do Toronto tem uma piada para fazer com os torcedores do Toronto. Não esquece. Porque eu esqueci de anotar aqui, mas eu lembrei agora. Tá bom, tá bom. Foi nesse meio tempo que eu... Quando eu terminar de falar. Ah, então tá bom. Aí tivemos o jogo 2. LeBron James destruiu. 43 pontos, 8 rebotes, 14 assistências. Kevin Love com 30 pontos. Esse jogo o Toronto apanhou. Na hora que você dá moral para o time do Cleveland, cara, e o time do Cleveland aqui não é um... Nossa, Deus. O pessoal pode criticar e falar, ah, queria ser que lá, mas o Cleveland é o LeBron James. Se o LeBron James não está nesse time do Cleveland, o Cleveland tinha perdido para o Indiana. Não, tinha perdido. Não, e se ele no próximo jogo não tá jogando, o Toronto ganha. Exatamente. Só que aí o problema é o seguinte, o Toronto perdeu os dois jogos em casa. Os dois. Ele tinha um mando de... Ele tinha um mando de casa. Se ganhar agora é um. Se ganhar os dois próximos e perder um já tá fudido. Ó, vou falar que o Toronto tá começando a me irritar, hein. Carol, aqui a Gabi voltou, eu estou me comunicando muito com você. Não, você precisa se comunicar comigo. Mas eu gosto de me comunicar com você também. Não, pode comunicar com ela. A Carol é ótima com comentários precisos, contundentes. Do tipo, tô lá no cu. King James, ele deixou para trás Michael Jordan em número de partidas de playoffs com pelo menos 30 pontos e 10 assistentes. São 16 contra 15. Em relação a casa dos 40 pontos e 10 assistências, ele fez o feito pela quarta vez e deixou para trás Jordan, Jerry West e Oscar Robertson. E, para fechar a coleção, para fechar os recordes do Negão, eu vou falar o que ele fez. Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a conseguir pelo menos 40 pontos e 14 assistentes em um jogo de playoffs. O Negão é muito foda. Gente, ele é o melhor jogador atualmente. Ele é o melhor jogador do mundo. Então, tipo, isso é ponto pacífico. Não dá. Não dá para a gente falar o contrário. Não dá para falar a real. Eu vou falar o que eu sinto. Agora eu vou fazer a piada. Ah, tá. Agora eu vou fazer a piada. Eu vou fazer a piada. Você quer encostar daqui? Não, você pode ficar. Você vai ficar aqui. Vai ser bom. Para mim, os torcedores do Toronto... Eu também. Eu achei que o Toronto... O Toronto foi o segundo melhor time da temporada. 59 vitórias. Isso é melhor que o Golden State. Foi o melhor na Conferência Leste e o segundo melhor no geral. Ou seja, era para o Toronto fazer algo digno. O que a gente aprendeu com isso? Choseiros, vamos fazer uma aulinha aqui de basquete. Que não adianta você ter a melhor campanha na temporada regular. Adianta você jogar bem durante o playoffs. Mas sabe o que é engraçado? Que os torcedores do Toronto e eu, no caso, Bruno, eu achei que o Toronto ia chegar na final. Eu achei que o Toronto ia. Quando eu vi o Toronto mandando bem na temporada regular, foi, chegou ali e pronto. Ah, deu uma regadinha ali no finalzinho. Deu uma regadinha. Mas eu falei, não, o Toronto vai passar de clíver. Vai passar de clíver. Mas aí, como que está a minha cara e como está a cara de todos os choseiros? Dos choseiros? Não, dos torcedores de Toronto. É assim. É assim que eles estão, Gabriel. É assim que estão os torcedores. Cadê você? Não chega aqui dessa forma. 4 a 0 essa série, viu? Já falei, vai ficar todo mundo puto. 4 a 0 com o clíver. Não vai ganhar nenhum, 4 a 0. Ah, umzinho eu acho que ganha. Umzinho, umzinho vai ganhar. Papai Lebron vai deixar ganhar umzinho. Ah, eu não sei, Gabriela. Tá parecendo, que nem está o nosso meme, está parecendo o Baby da Família Dinossalves. Tão fofinho que é. Ah, tão fofinho que é o Toronto. Ah, não foi sarda. Pelicans contra Golden State. Ele voltou. Como se precisasse, né? Tipo, nossa senhora. Eu não preciso, é tão feliz quando ele volta. Você viu que ele voltou e já mandou uma de três? Ele voltou e já mandou uma de três. Deu aqui a batidinha dele aqui. Bateu aqui. Voltei, bitches. Eu não tenho, desculpa, não tenho o número certo. Mas acho que demorou 11 segundos em quadra pra ele acertar a primeira bola de três. É o que ele sabe fazer de melhor. Ele fez 29 pontos com 28 minutos em quadra. Como é bom falar de jogador bom, né? Que delícia, né? Como é bom torcer pra gente que ganha, né? Se a Faker. Se a Faker. Fazer o que a gente quiser. Mas sabe o que é mais legal? O que é mais legal? Holiday! Eu vou ficar muito chateado quando o Pelican sair dessa série. Vai, vai. Mas, é, 4, 0? Eu tenho um chozeiro que... Por favor, mandem de novo. Eu tenho um chozeiro que me mandou o vídeo que ele gravou quando ele chegou em casa e tava tocando. Holiday! E ele mandou, eu fui burro, eu não salvei o vídeo, eu queria postar isso aqui e aqui. Manda de novo, é demais. E o Holiday? Não conseguiu a sala do Day normal. Fez com a Midorana uma dançadinha. Fez com a Midorana uma dançadinha. Fez com a Midorana uma dançadinha, um walker. Au! Au! 4, 0, né? Vamos. 2, 0. Essa aí eu acho que vai ser 4, 1. O Pelican tem dois jogos em casa e eu acho que o Pelican levou. Toninho Davis não vai deixar. Cadê nosso Toninho Davis? Toninho Davi. 2, 0. Vai levar, vai ganhar alguma coisa? Vai ganhar um jogo. Vai ganhar um jogo. Vai ganhar um jogo. Não vai ganhar um jogo. Vai ganhar um jogo. Não tem o que acontecer. Aquele time do Condescente é muito bom. Luta Jazz e Houston Rockets. Donovan fucking Mitchell. Nossa. Você viu a rebondante dele? Cara, nossa. Você viu a rebondante dele? Eu vi, eu vi, eu vi ao vivo. A gente tava com a Manu no colo, o Guilherme do lado. A gente, pfff, a Manu até a pituzinha. Você passou a Manu e o Guilherme pegou. Caralho. Não, e eu olho o físico dele, tipo, eu sei que ele tem um puta físico, mas assim, visa, não sei, ele não parece que vai fazer tudo aquilo. E é um like. É um like. Primeiro ano. 17 pontos, 7 deles só no último quarto. E o que tá fazendo o João inglês? Puta, e o time de bola de 13 que ele meteu? É esse jogo que você tá falando? Exatamente. 27 pontos, indo 7 de 9. Só de 13. 7 de 9. É um absurdo. Dos 27 pontos, 21 foi de 13. Ele jogava com Huertas, né? Você sabia, né? No Barcelona. Fede pro Huertas se mandar um... Pedir pra ele mandar um só pra gente. Alô, Huertas! Olá, Huertas! Olá, Huertas! Já, 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 já! Isso é pra que eu desculpe, né? Isso é pra que eu desculpe, ok? Que é a chua raiz. Isso aí é pra que é chua zero raiz. Raiz, sabe o que a gente tá falando? Chua zero, chua zero, chua zero, chua zero, chua zero, chua zero. Não me irrita! Puta que pariu! Olha, eu assim, eu espero muito uma final de conferência Houston contra a Golden State. Por quê? Porque vai ser da hora, vai ser muito louco. Harden versus Duran. Harden versus Stephen Curry. Harden versus Clayton. Ô, tem o Chris Paul, vai. Tem o Chris Paul. É, o Chris Paul, eu vou dar real pro Chris Paul aqui. Paul, Chris Paul! O que a casa você anda fazendo? É, tá muito emocionado, menino. Eu, ah, é, sabe que isso aí é, tá no sangue, sangue, o sangue cliperiano dele. Ah, eu vou até me retirar, que eu vou tomar, porque eu vou querer me sentar no seu comentário. Você arrancou o mando do Houston Rockets? É, não, calma. Arrancou o mando? É, eu tô calmo, eu acho que o Houston Rockets vai passar. É, mas eu ainda acho que essa série vai ser a série mais legal de você assistir, tipo, vai ser um, quatro... É, eu espero lá do Toronto, né? Toronto, esse é, esse é, hoje é o dia da minha revolta com o Toronto. Acabou, vou assistir o jogo do Toronto. Hoje é o dia da minha revolta com o Toronto, né? Se inscreva, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, deixe seu like, curta, compartilha, favorita, faz tudo dessa porra aí. Siga a gente no Instagram, manda pros amigos do WhatsApp, esse povo maravilhoso que tá aqui, que parece muito torcedor do Toronto Raptors. E é isso aí, beleza? Até o próximo rodão. Tchau, tchau. Tchau.